E ai soberanos, isso mesmo meus amigos. Eu cheguei novamente nessa porra, enfim, vamos fazer mais uma narração zica de partidas históricas. E hoje nós vai falar da surra de palmole que o São Paulo deu na galinhada em 2005. Esse dia foi louco. Completa 15 anos esse ano, mas me lembro como se fosse ontem. O São Paulo bateu com a piroca violentamente na cara das galinhas com tanta força que as coitadinhas ficaram com traumatismo crâniano. E logo no começo o jogador burro deles derrubou o grafite dentro da área. Bando de mal agradecidos, se não fosse o grafite eles tinham sido rebaixados no paulista. Mas enfim, o juiz marcou aquela penalidade marrota ao nosso favor. E o goleiro, mais mito dos mitos que já mitaram nessa terra, cobrou pra abrir o placar pró-fuderoso São Paulo. Uma lenda, um mito, o goleiro que mais fudeu o Corinthians na história. Quanto um corintiano vê o Rogério. Eles falam mais ou menos assim. Socorro! Em seguida, como a galinhada não tinha futebol à altura do time que viria a ser tricampeão do mundo naquele ano. Elas estavam descontroladas fazendo faltas pra tentar diminuir o ritmo de jogo frenético do São Paulo. Mas sabe do que isso adiantou? De nada. Porque após bela cobrança do mito, o goleiro conseguiu esticar seus bracinhos de jacaré pra defender, porém deu o rebote pra Luizão fazer o segundo. E minutos depois, o traidor do Danilo chutou o lá da casa do baralho, e o zagueirão emocionado desviou pra fazer o terceiro. KKK! Eita bicho burro da porra! Ah é, esqueci, desde quando existe corintiano inteligente. E pra não dizer, que o time de Itaquera não teve nenhuma chance. De fato eles não tiveram o mesmo. Pois os jogadores do esporte clube Guarani tinham feito tanto troca-troca, que não conseguiram chutar devido a dor no toba. Em seguida Júnior, saiu mais rápido que corintiano fugindo da polícia. E deu um puta passe pro Luizão fazer o quarto, pro time que nunca disputou a gloriosa segunda divisão na vida. E sim meus amigos. Virou o passeio. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada! Virou o passeio! Engraçado zagueiro burro, caindo que nem bosta no chão achando que ia salvar. Parabéns! E você acha que acabou? Claro que não! Porque minutos depois... Cicinho olhou, migrou, e toma! KKK! Cê é louco cachoeira que golaço do baralho! Tá com a chuteira abençoada mesmo em cachorro! Cicinho, uma lenda, um mito, uma inspiração no futebol e na vida, pois eu me inspirei nele pra conseguir largar o alcoolismo também. Mas enfim, o juiz vendo a dificuldade do time dele diante do maior do Brasil. Resolveu marcar um pênalti inexistente pra galinhada. E assim eles conseguiram diminuir essa pirocada. Mas sabe do que adiantou esse gol? Isso mesmo, de nada! E essa pirocada, era a estrela que faltava no céu da boca do Corinthians. KKK! Chupa! Time pequeno sem expressão é assim mesmo. E basicamente foi isso que aconteceu. Esse dia foi louco. E vamos ficando por aqui, deixa o like, e se inscreva no canal. Valeu!